Existem habilidades que sempre foram importantes e vão continuar sendo importantes para sempre. E sempre que eu penso também não só em habilidades, mas em tipos de conhecimento mesmo, eu sempre penso em uma frase que eu uso muito, que é troncos antes de galhos. Então, um exemplo mais bobo, se você é marqueteiro, melhor do que você aprender Google Analytics, por exemplo, é você primeiro aprender sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre o que influencia as pessoas a tomarem as ações que elas tomam, o que influencia alguém comprar um produto A ou um produto B. Essas coisas não mudam. Sem dúvida. Então, faz muito mais sentido você estudar psicologia antes, tipo, por exemplo, com um livro ótimo como Armas da Persuasão, do que você estudar Google Analytics, troncos antes de galhos. Então, eu levo isso, por exemplo, para qualquer disciplina que eu vou entrar. Até quando a gente ensina inteligência artificial generativa, antes de entrar lá no Adapta GPT, no Chat GPT, explicar como é que é pronto, não sei o quê. Então, vamos troncos antes de galho. Então, quando eu estou explicando, por exemplo, IA para gestão, para você, gerente, empreendedor e tal, antes de explicar, ah, você vai usar assim, 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 não, eu explico, peraí, vamos lembrar qual é o papel do gestor. Eu falo, bom, o papel do gestor é papel. É você conseguir planejar, é você conseguir atribuir tarefas, é você conseguir priorizar, é educar e lembrar. Então, papel, forma-se e acrônimo. A partir do momento que eu volto nesses troncos, fica mais claro. Você fala, bom, beleza, agora, pensando nisso, que é o papel do gestor, que é papel, como que você usa isso dentro das IA, daí vão entrar em táticas, mas sempre troncos antes de galhos. Então, a primeira coisa que as pessoas podem pensar no futuro dos empregos é, em qualquer disciplina que você está inserido, como que você pensa em troncos antes de galhos. Você está programando, antes de entender as nuances de uma sintaxe, de uma linguagem específica, os frameworks de uma linguagem específica, pensa, abstrai um pouco mais, pensa o que é o papel de um programador, como que um programador, de fato, cria valor, o que é um sistema, o que é um software, o que é uma aplicação, o que é lógica. Se você sempre abstrair... Como computadores funcionam. Como computadores funcionam. Então, se você abstrair um pouco mais sempre, em todas as disciplinas, pensar no tronco antes do galho, isso é a primeira coisa, para qualquer coisa você for aprender. O que é um podcast? Antes de pensar no podcast, como eu vou criar, não, pensa como é uma empresa de mídia mesmo. O que é uma empresa de mídia? Como é importante? É como você adquire audiência, como você distribui essa audiência, como você vai fazer as pessoas chegarem, olharem para aquilo, e como você vai monetizar. Você pode pensar, abstrair para isso. Então, faz mais sentido você primeiro estudar isso do que, de fato, ir direto no podcast. Você abstrair um pouco, você ir nos troncos antes de galho, no que muda menos, ou no que nunca muda. Então, isso faz sentido, tanto quando você olha para uma disciplina específica, então, troncos antes de galhos, mas também em relação a habilidades. Que habilidades são mais tronco? Que habilidades fazem você formar outras habilidades mais rápido? E, por exemplo, esse é um das coisas que eu vou trazer no meu livro. no Inteligência Pragmática, é justamente esse. Quais são as habilidades que fazem com que você crie qualquer outra habilidade mais facilmente? Quais são os legos, os blocos de habilidades que acabam formando outras habilidades? E eu até estou chamando isso de alavancas de inteligência, porque se você pensasse como alavancas mesmo, você coloca um pouco de esforço nelas para ficar muito melhor em outras coisas. Vou dar um exemplo. Você aprender a focar melhor. Trabalho profundo. Eu vi que você fez um post sobre isso, por exemplo, quatro horas bem focadas é muito melhor do que oito horas dispersas. Totalmente verdade. Então, se você ficar 20% melhor em focar, você consegue escrever melhor, você consegue programar melhor, você consegue tomar decisões melhores, você consegue planejar melhor, você consegue fazer tudo melhor. Porque você está pegando uma habilidade tronco, uma alavanca de inteligência. Então, essas habilidades, por exemplo, a gente pode saber que sempre vão ser importantes. Sempre. Sente a partir da premissa de que a gente sempre vai querer criar coisas, querer gerar valor. Independentemente de inteligência artificial ou não, a gente vai ter essas vontades, a gente vai querer fazer isso. E eu sei também, então, que se eu aprender a focar melhor, eu vou conseguir fazer isso. Então, como que eu diminuo distrações? Como que eu crio um ambiente para mais trabalho focado? Como que eu fico longe de e-mail, de Slack, de Instagram, de qualquer coisa? Então, você tem várias técnicas que você pode ir fazendo para trabalhar mais focado. E isso é uma habilidade, por exemplo, uma alavanca de inteligência. Outra alavanca de inteligência é obter informações, pesquisa. Se você pensar, o output do seu cérebro, tudo que você gera de conteúdo, gera de ideias, vem do input, do que você coloca para dentro, de como você pesquisa. Então, por exemplo, muita gente fala que eu sou um dos melhores copywriters do Brasil. E eu nem me considero tanto um copywriter, eu sou mais um empresário do que um copywriter. Mas, às vezes assim, eu sou muito bom nisso. E o que eu sempre falo para as pessoas? A maioria das pessoas acha que tem uma ideia boa, você olhar para o céu e você tem uma ideia boa. Não, não. Vem de insumo, vem de ingrediente, vem de informação. Então, você ficar melhor, por exemplo, na habilidade de obter informações, de pesquisar, é algo também que vai influenciar qualquer tipo de trabalho cognitivo. Seja você um podcaster, seja você um programador, um empreendedor, um médico, um nutricionista, um engenheiro. Se você tiver uma boa dieta de informações, se você for bom em buscar informações no lugar certo, e também conseguir ficar longe de informações ruins, de buscar sempre a verdade, a informação de confiança, aquilo vai ajudar muito. Um exemplo. Emagrecer é o objetivo mais comum do mundo. É a meta de ano novo mais comum do mundo. Mais de 50% das pessoas todo ano tem a meta de emagrecer. Interessante, cara. O que é engraçado, porque se as pessoas têm todo ano mais de 50% tem essa meta, significa que alguma coisa está dando errado. Porque se elas conseguissem, no próximo ano não ia ter mais ninguém querendo emagrecer. E por que elas conseguem? Porque principalmente, por exemplo, as fontes de informação dessas pessoas são horrorosas. A maioria das pessoas ainda acha que para emagrecer você precisa ficar correndo que nem um retardado, ficar comendo só folha, fazer um monte de coisa que a gente sabe que não é importante e que não vai te ajudar. Quando já tem comprovação científica de diversos meta-estudos, então estudos que estudam estudos, que mostram que o jeito mais fácil de emagrecer é simples. Você vai comer muita proteína, você vai comer uma grama de proteína por quilo, você vai levantar peso, progressão de carga e você vai restringir essas calorias em 10, 15%. Se você fizer isso, adivinha, você vai emagrecer. É uma máquina, você vai emagrecer. Isso é um conhecimento alavanca, né? É 20% de informação sobre tudo, mas faz a maior parte do que. Exatamente, é você buscar a informação certa, a informação confiável. Por isso que pesquisa obter informações certas, confiáveis, isso é uma alavanca de inteligência. Porque imagina, exatamente, quanto de esforço você não economiza por você estar indo na informação certa já de primeira, por saber que aquela é a informação, aquela é a verdade. Quanto você economiza? E de novo, isso é importante para qualquer profissão, se você for um, você quer ser um programador melhor também, se você souber, putz, eu vou atrás de quem já criou esse código e eu sei que essa informação funciona porque esse cara aqui e outros quatro aplicativos aqui que funcionaram. Então eu sei que se eu pegar esse framework aqui vai funcionar aqui para mim. Um exemplo, isso é para qualquer pessoa. Então você ser bom em buscar a informação, buscar a informação certa é bom para qualquer pessoa. Para o criativo também, vou ter boas ideias aqui de copy, como vai ser? Eu vou buscar muito, eu vou buscar sobre o meu cliente, vou buscar sobre o mercado, vou entender que promessas já foram feitas para ele antes, quais foram as características dessa promessa, quais são as objeções que ele tem em relação a esse tipo de promessa, em relação a esse tipo de produto. Então tudo isso está me servindo como insumo para depois ter um output melhor que vai ser a copy que eu vou criar, por exemplo. Mas é uma habilidade também, é uma alavanca de inteligência importante para todo mundo. Então tem várias dessas habilidades que são alavancas de inteligência, que se você ficar um pouquinho melhor, você consegue ficar muito melhor em várias outras habilidades. Elas estão aqui no começo, nos building blocks, no Lego inicial aqui de como você constrói habilidades. E isso também, aí você consegue saber que isso vai ser importante para sempre. Programar pode mudar, como você vai escrever também. O podcast, de repente, amanhã não é mais interessante, mas você tem outro tipo de mídia. Mas se você ter essas habilidades fundamentais, essas habilidades tronco, essas alavancas de inteligência, você sabe que você não precisa ficar tão preocupado com o que vai acontecer. Porque você sabe que você tem a base, você sabe que, hum, beleza, isso aqui não faz mais sentido. Tá, mas eu tenho aqui a base, eu consigo aprender outra coisa rápido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.